Mas de maneira resumidíssima, a cetogênica é uma dieta na qual você vai usar a gordura como combustível. Você vai queimar a gordura da alimentação e do seu corpo para gerar energia para o seu organismo poder se manter vivo e funcional. E especialmente para quem vem de uma dieta padrão americana, dieta padrão ocidental, na qual a gente come muitos grãos integrais, igual aquela pirâmide alimentar, ou então que a gente come a cada 2, 3 horas e tal, você está sempre comendo glicose para você queimar como combustível. Então seu corpo está um pouquinho destreinado para queimar a gordura como combustível. E por isso a cetogênica vai ajudar você a treinar o seu corpo para queimar a gordura. Isso envolve tanto a gordura da alimentação como a do seu corpo. Então quando tiver gordura no seu corpo para queimar, você vai queimar essa gordura para gerar energia e com isso vai perder a sua barriguinha com mais facilidade. Com isso você vai conseguir ficar mais tempo sem comer entre as refeições e também ter menos fome e com mais energia. Esses aí são alguns dos sinais da queima de gordura. Se você não conhece os sinais, comenta aqui embaixo os sinais da queima de gordura que eu te mando um vídeo sobre isso também. É bem interessante a gente ver o que está acontecendo no nosso corpo para a gente saber se está queimando a gordura como combustível ou não. Mas agora que você tem uma noção básica do que é o jejum, que é alternar os períodos comendo com o período sem comer, e da cetogênica, que é um tipo de alimentação especial e nutritiva que vai ajudar o seu corpo a queimar gordura, como que a gente combina os dois? Que tipo de vantagem você pode ter ao misturar esses dois estilos alimentares? Na verdade, um é uma dieta e o outro é basicamente uma estratégia nutricional, não é uma dieta exatamente, porque é basicamente quando você come e não o quê, mas já vou falar disso. Então que tipo de vantagem você pode esperar de unir essas duas práticas? A primeira vantagem é que a sua vida fique imediatamente mais fácil. Como eu mencionei, a cetogênica vai te ajudar a acessar a gordura que você tem no corpo como combustível e isso vai te ajudar a ficar mais tempo em suas refeições, sem passar fome e com mais energia. Então, se você faz cetogênica, fica mais fácil você fazer o jejum, justamente porque você consegue acessar a energia que está no seu corpo para você poder queimá-la com mais facilidade. Então você, quando está no jejum, não vai ficar sem energia, não vai ficar cansado, morrendo, enfim. Você vai se sentir bem mesmo fazendo o jejum. E o jejum ajuda na cetogênica. Por quê? Porque ele dá sinais hormonais que ajudam também o seu corpo a acessar essa gordura. Por exemplo, ele melhora a sua sensibilidade à insulina, ele aumenta os seus níveis de HGH, que é o hormônio do crescimento, mas também tem outras funções, além de fazer as crianças e adolescentes crescerem. E também ele é bom para a saúde das suas mitocôndrias. O que é isso? São aquelas organelas, aquelas partezinhas da célula que geram energia para o nosso corpo. Então, se você quer queimar a energia de maneira mais eficiente, você precisa estar em dia com as suas mitocôndrias. E a cetogênica gera energia com a gordura e o jejum põe as mitocôndrias em dia. Então, unindo os dois, você tem uma combinação poderosa de elementos que vai ajudar a sua saúde metabólica como um todo. Além do fato de que um auxilia o outro a ter mais resultados. Outro ponto é o da praticidade. Infelizmente, a gente vive num mundo em que nem sempre a gente tem acesso a refeições 100% cetogênicas ao nosso redor. Então, se você não fica preso num paradigma, numa mentalidade de ter que comer a cada poucas horas, quando você está na rua, no trabalho, numa reunião, etc, e não tiver bons alimentos que vão te nutrir e vão te ajudar a chegar onde você deseja com a sua saúde e a sua forma física, por exemplo, se você estiver num lugar onde só tem saladinha, só tem porcaria pra você comer, se você está acostumado a fazer jejum, é mais fácil passar por essas situações. E assim, você escorrega menos na dieta e com isso consegue ter mais resultados. Então, o jejum pode fortalecer a cetogênica nesse aspecto também, que você só vai comer quando tiver opções nutritivas, né? Talvez as suas grandes refeições aí por dia, café, almoço e jantar, ou só almoço e jantar, ou café e almoço, enfim. Já vou falar de algumas opções mais pra frente aqui no vídeo. Ah, e só pra lembrar, se você está gostando aqui da explicação, deixa o seu like, deixa o seu gostei, o seu joinha aqui no vídeo, porque isso fala pro YouTube que esse vídeo é sim sobre o assunto que a gente escreveu no título dele, que era, e é, né? Sobre jejum cetogênica, e também te mostra outros vídeos aí sobre esses assuntos que vão te ajudar na sua jornada. Então, é totalmente grátis e vai te ajudar a ter acesso a mais informações e vai ajudar o YouTube a te ajudar nesse processo. Então, além de te ajudar a ter mais sucesso na dieta pela adesão, ou seja, você não sair da dieta quando não tem comidas boas pra você, eles vão te ajudar sinergisticamente, isso é, juntos, a ter mais resultados de emagrecimento e composição corporal. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai queimar mais gordura e preservar mais massa muscular, porque os sinais do seu corpo vão estar combinando um com o outro, né? A cetogênica vai dar um sinal de queimar gordura e o jejum também. Na verdade, a cetogênica, os corpos cetônicos, que são compostos, produzidos pelo seu corpo, quando você faz uma dieta cetogênica, quando você come uma dieta bem pobre em carboidratos, eles têm um efeito protetor na sua massa muscular. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai perder menos massa muscular e mais gordura do que se você fizesse uma dieta com poucas calorias, porém com muito carboidrato, pouca proteína e pouca gordura. Então, em alguns estudos, você já observa que, por exemplo, o jejum e os corpos cetônicos, no geral, têm um efeito protetor na massa muscular. A gente até falou sobre isso num vídeo sobre 5 mitos do jejum. Esse vídeo eu gravei com o Rony faz um tempão e é um dos vídeos mais completos do canal e, na verdade, de toda a internet em português, que você vai encontrar sobre respostas aos mitos mais comuns do jejum. Vou deixar aqui no cartão, aqui no topo da tela, ou então você comenta mitos do jejum, que eu mando o link pra você. Se você está começando a jejuar ou tem interesse no tema, vale muito a pena ver esse vídeo. E, por fim, os benefícios são da ordem da saúde. Não é só você ficar com menos gordura e mais músculos que vai ser bom pra você, porque unir o jejum com a cetogênica pode melhorar a sua saúde metabólica. Já foi provado pela ciência que uma dieta baixa em carboidratos tem vários efeitos positivos na saúde, como, por exemplo, melhorar o seu controle da glicemia sanguínea, melhorar o perfil do seu colesterol, transformando as suas partículas de colesterol no sangue, né, das lipoproteínas que carregam o colesterol, enfim, o seu perfil de colesterol numa forma mais saudável, melhorar os seus triglicerídeos, diminuindo, melhorar a sua pressão arterial se você tem hipertensão e uma dieta cetogênica tem todos esses benefícios para a saúde, além de vários outros. Mas o jejum também tem esses benefícios, então se você é nisso doido, você vai acelerar seus resultados rumo a uma saúde melhor. E a gente aqui no Senhor Tanquinho defende que a ideia não é só você ter um tanquinho, apesar do nome do canal, mas sim você ficar vivo e saudável para poder curtir esse tanquinho, você poder curtir, estar na sua roupa, viver a sua vida, acordar e se sentir bem, se sentir tranquilo, o tempo todo, com alta energia, com uma satisfação em viver. E você só consegue atingir isso se você estiver saudável, então a gente sempre fala bastante da questão da saúde. Até agora a gente já viu que unir a cetogênica e o jejum pode ser uma decisão bem inteligente, mas se você ainda não começou nenhum dos dois, por qual você devia começar? Será que você devia fazer os dois juntos e já começar a curtir tudo de uma vez só? Na nossa opinião, não. Vou te falar como que eu faria se eu estivesse começando hoje, e na verdade foi o que eu fiz quando eu comecei lá em 2013, a mudar minha alimentação e experimentar com jejum intermitente, várias estratégias desse tipo. E o que eu fiz e o que eu faria novamente é o seguinte, você primeiro começa mudando o que você come, a sua dieta, a sua alimentação, ou seja, começando uma dieta mais cetogênica, uma alimentação mais baixa em carboidratos, rica em comida de verdade, e depois muda quando você come, isso é começando algum protocolo de jejum intermitente. Então, o que eu fiz naquela época, e o que muita gente pode fazer, é começar a fazer as refeições que você já faz, só que mudando o que você come em cada uma delas. Então, na época, eu fazia café da manhã, almoço, um lanche de tarde e o jantar. Eu fui começando com isso, fui mudando os alimentos, e comecei a me sentir mais saciado, depois de um tempo eu dava de saco cheio de acordar cedo pra fazer o ovo de manhã, que eu só sabia comer isso, né? Não tinha canais de receitas no YouTube, em português, eu não conhecia nada, nem existia esse tipo de conhecimento. Aqui no nosso canal tem um monte de receitas, se você quiser, de café da manhã, almoço, jantar, lanche, sobremesa, sorvete, bebida, tem tudo, mas não tinha naquela época. Então, eu comia só ovo frito toda manhã, não aguentava mais, e aí eu falei, cara, eu queria dormir um pouco mais pra poder, né? Dormia um pouco mais, ficava cansada de manhã, e comecei a pular o café da manhã às vezes. Então, eu comecei assim, depois eu percebi que o lanche da tarde já não fazia mais sentido pra mim, e fiquei meio com a estrutura das duas refeições. Recomendo que se você tá acostumado a fazer café, almoço e jantar, siga essa estrutura, ela é bem fácil de seguir, você já faz essas refeições de qualquer jeito, né? Se você come em casa, é só mudar o que você prepara, se você come na rua, num buffet self-service, num restaurante por quilo, uma coisa assim, você pode mudar suas escolhas. Se você vai no restaurante à la carte, aí você pode pedir o seu prato normal, sua proteína, uma carne, um peixe, ovos, enfim, o que você vai comer, e aí você trocar, por exemplo, o acompanhamento. Em vez de pedir arroz, pede uns legumes, uma coisa assim. Esse tipo de mudança é bem fácil de fazer, você já faz as refeições. Então, não é um grande empecilho na sua vida, não é algo que vai tirar você totalmente da sua vida atual. É muito mais difícil fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Então, se você decidir que na segunda-feira vai começar a cetogênica, o jejum, vai fazer academia, vai começar a corrida, e vai meditar e fazer, isso provavelmente não vai dar certo, porque é muita mudança de uma vez só. A nossa mente, como seres humanos, ela não gosta de sair tanto assim da zona de conforto. Então, a gente vai empurrando ela pra fora da zona de conforto, um passo de cada vez. Então, o que eu faria seria isso, muda o que você come nas refeições, que você já faz, e depois de um tempo você vai experimentando. Você pode experimentar pular uma refeição aqui ou ali, chegou em casa cansado, não quer nem pensar em jantar, quer ir dormir, vai dormir, você não está com fome, não come, não tem problema, você vai aprendendo assim a ouvir o seu corpo. Se você não tem fome de manhã, ou queria dormir um pouquinho a mais, como era o meu caso lá em 2013, então você pula o café da manhã de vez em quando, não precisa começar a fazer todo dia, mas faz uma vez aqui, aí na semana que vem você tenta um dia e um outro, enfim, vai experimentando, mas primeiro muda o que você come, que é isso que é o mais importante, e o que vai trazer 90, 95% dos seus resultados. O jejum intermitente é só um bônus das suas mudanças de hábito saudável, e ele vai tender a vir naturalmente. Afinal de contas, você vai ter o resto da sua vida para você se alimentar direito, fazer jejum, treinar e dormir direito, e fazer todas as mudanças de um estilo de vida saudável e reparador para você se sentir bem o tempo todo. Então não tem por que a gente pular etapas. Vamos primeiro mexer no que faz mais impacto, que é mudar a sua alimentação para a dieta cetogênica, e depois a gente introduz o jejum intermitente. Aliás, é essa a exata abordagem que a gente segue no nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Esse programa pega você pela mão, te dá um passo a passo com aulas em vídeo, materiais exclusivos, tirada de dúvidas, grupo secreto VIP para membros, para você poder implementar seu estilo de vida cetogênica do começo ao fim, sem dificuldade. E você, assistindo o curso, vai ver que a gente primeiro ensina você a mudar a sua alimentação, a lidar com situações sociais, lanches, bebidas alcoólicas, todo tipo de coisa. A gente aborda basicamente tudo o que pode acontecer na sua dieta cetogênica, e depois de tudo isso a gente fala do jejum. Por quê? Porque ele é opcional para você colher mais resultados, mas ele só vai acontecer de maneira natural e tranquila, que é o que a sua alimentação devia ser, uma coisa natural e tranquila, não uma fonte de ansiedade, depois que você estiver com as bases no lugar. Tem link para o programa aqui na descrição, e se você quiser se juntar a nós lá no programa, vai ser muito, muito bem-vindo. E só para ilustrar a importância muito maior do que você come em relação ao quando você come, olha esses dois cenários que eu vou te propor e me fala qual é o mais saudável. No cenário 1, é assim, café da manhã com café preto, ovos e fruta, e no almoço você come peixe e vegetais, legumes refogados, e no jantar você come uma carne com salada, esse é o cenário 1, só que você faz café, almoço e jantar. E no cenário 2, você pula o café da manhã, e come pizza com refrigerante no almoço, e come fast food com milkshake no jantar. Num cenário você tem jejum, no outro você muda a alimentação, qual que é mais saudável? Comenta aqui embaixo aí, me contando se você é mais o cenário 1 ou o cenário 2. E também me conta se você faz jejum, ou faz cetogênica, ou faz os dois juntos, como que começou, como que começou.